Boa tarde, mestre. Quem é o mestre do senhor? O mestre é o mestre César Campoia Palabá. Certo. Como é que o senhor enxerga... Qual a impressão que o senhor leva do centro cultural caso de Campoia Altações? Acho ótimo ter uma capacidade ótima. Fazer um trabalho que eu faço lá na comunidade de caminhão. Trabalhar com crianças é importante, para acolher os jovens da rua, de algumas coisas. Acho ótimo sempre. Já vim aqui a primeira vez. Você não estava dizendo que estava para o seu irmão. Fui bem recebido. Já vim de novo. Estou sendo bem recebido de novo. Espero que vim mais vezes aqui. Meu amor, é ótimo. Aqui o mestre é doido. Adorei. E como é que o senhor se sente sendo homenageado por esse centro? Para mim, é ótimo. A gente é uma pessoa super legal. O que é o tipo de agora? Muito positivo. Eu esperava ter essa homenagem, mas você foi agraciado. Me coloquei. Eu não sou mestre, não sou muito mais de capoeira. Mas, no dia disso, vai correndo roda, vai correndo locais, conhecendo as pessoas. Então, acho que... O grande mérito é esse aí. Não é importante não acordar. O importante é a pessoa doméstica você, ser chamado de mestre na consideração. Muito obrigado por isso. Adorei. Obrigada. OnWAYS, 1 Principle, 3 César. 1 Dumbo. 1 Dumbo. 2 Dumbo. 3 Dumbo. 4 Dumbo. 1 Dumbo. 5 Dumbo. 4 Dumbo. 5 Dumbo. 6 Dumbo. E aí Amém. Amém.